SEA MIDDLEWAY CHAMPION Sou Tarzangulano ZET FOR ROUND NUMBER TWO Tô tranquilo, I'm very ok Não briguem, se matem Agora sou eu e você, meu gostoso Ai, que delícia Calibricuda na cara do cão Calma, moreno, calma Vai pegar na boquinha Não, amigo, na hora do amor e da paixão Toma na boca Se liga no piso a pé Pegou, velho Maloqueiro, apanha na cara, né, amigo Vou escurecer tua fada Estoura, homem Só tu velha na cara, na cara, na cara Ó, moreno Negão enlouqueceu Eu gosto de andar Deixa eu andar, meu irmão Deixa eu ir, deixa eu viver No pé do vidro, filho Filho da peste, cabulou Que loucurade Eu já peguei o esquema aqui, velho O esquema é agredir Tô apanhando feio de um ladrão, meu irmão Quando engancha um com o outro, meu irmão Só tira com água quente Aí, esse burro na cabeça pra desconcertar Devagar, nego Tenho dois filhos Eu quero lhe fazer o mar Alamete isso aqui Eu tô apanhando que nem vagabunda Ele tá com medo, hein Ele tá sombrio Ele tá sereno Ele tá ligado que eu tô doido Eu peguei Meu negão Tudo sem ar Eu vou morrer Adeus, parente Tá bom, eu não vou aguentar mais Tira, tira Anderson Silva Remains the UFC Middle League champion Quem tem moral não Esse corno não Quem tem moral sou eu O dono do vídeo é o gay Vamos aí, otário A minha missão aqui é violência, velho Segura a desgraia Calma, borboleto Cheguei, vadiu Virado no satanás Se levanta, bandido Fica calmo, moço Pegou Magoou Quando o pai bate Pra doer Cara, não para não Esse cara tá doido É vaquejada Vamos embora, merda Como é que faz Pra jogar Não deixa Só queria brincar aqui Ser feliz Lítimo da paixão Lítimo do amor Vamos tocar o terror Segura essa aí No meio de o beiço Ah não, velho O cara bate De todo jeito Sai daqui Seu demônio Joelha da cabeça Meu irmão Papai, não feita uma cachorra aqui Segura esse martelo, doutor Não Errou Errou A inseto ruim Peguei Sem querer Perdei Agora ele se quebra comigo Um amigo Escapete Das garras de uma mãe Eu dou no escutador de novembro Onde eu bato Quando chega a minha vez Se prepare Final do projeto de vingança Agora, né filha Batei eu também Perceba Eu tava liderando essa luta Vacilou O pai Agora eu peguei Num pão melado de bórdia Acabou o round Fofo É um herói Na hora do amor Doida paixão Lançando uma fresquinha Eita babônica, menino Pegou Esse aqui foi em cinema, meu irmão Não Ninguém tem pressa, papai Já peguei o esquema aqui, velho O esquema é agredir Ceguei Ceguei Peraí, como é que ele ganhou Eu tava batendo Eita o som O som da vitória É o som do amor, meu irmão O som do mestre Bora, mozinho É muita melodia Aqui na coxela, hein A coxela magoa qualquer um Oi, marreta O bato da peste na cabeça mesmo, velho Vou dar tanta marretada na sua cara Devagar, nego Que é gocubré, que desgraça Tá ganhando no biribolo, meu irmão Cozinhar Barriguinha Pra amolecer o cocô, hein Pega ele Finta ele Faz purê Rapaz, é desumano O cara vai pegar um rapaz desse pra lutar Você me pegou de um dia que eu tô bom Você me pegou de um dia errado, meu irmão Toma na lombriga Não é apanhado, não Pelo menos dá um murro aqui Cabecinha de guidão Toda pancada dele Eu defendo e fico mole Tá doente? Tá com virose? Rapaz, esse chutinho aí de balé Como é, amigo? Pega aí esse chute na cabeça Pera aí, amigo Falei brincando Acho que eu tô brincando Toma no pai do vidro Supapo na boquinha de pecate Aí foi bem na boconha, hein Tirei o perfeito Tá valendo Calma aí, Dick Wink Relaxa a pedra Relaxa aí Relaxa aí que o bagulho aqui pesou, velho Caralho, o bicho é uma versatilidade da pet, meu irmão Todo gol de fosse assim, ele tava fudido no universo Por que que conto mentiroso do caralho é esse, velho? Você esqueceu que sou eu aqui, né, velho? Pô, tem que dar o pisapé, velho Pô, pisapé não, amigo É sacanagem, né? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Quem foi que... Vale o que aconteceu Eu estou... Eu estou sem saber onde é que eu estou Oi, oi Acabou, filho Pra você, é nulo A chance de evitar é nula, velho Pô, meu, que ele tem uma presença de palco Que é foda, porra Presença do caralho Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo juvenis Juvenis, juvenis Pô, como é que ela desvia de um gordo, velho? Ele é gordo, porra Então, meus queridos Pra vocês que não deram like ainda Não vamos esquecer de deixar o like Pra moralizar o imbecil que tá fazendo vídeo pra você Deixa o vídeo por aqui Aquele velho beira, aquele velho abraço Foda-se Skill Skill, 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 skill Uuuuh, pets Ô, bicho é ligeiro que é um pet Parece maior Bruce Lee, rapaz É o Kill Bill Uuuuh, pets Rapaz, essa foi bonita aí Skill Acabou, acabou Eu já comecei, comecei, velho O embalo começou A loucura alouqueceu Calma aí, amigo Relaxa o louco Olha a fluidez agora do movimento, mano Olha a fluidez, a fluidez Ele tá nervoso, ó só Calma, calma, amigo Calma, calma, amiga Skill, skill, skill Rapaz, esse bicho tá de brincadeira Ele tá de brincadeira comigo, véi É só brincadeira e malacoagem Skill 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 Porra, que chatice do caralho esse cara, véi Can't afford to wait Uuuuh, uuuuh Uuuuh Skill, skill, skill Deixa eu bater, criatura Meu contor tá desligado, é Uuuuh Skill Vamos dominar essa onça aqui, vaqueira Aqui tem cora Skill, skill Opa Você viu esse esquiva aí Porra essa de personagem, véi Que eu ia buscar aqui uma porra dessa Skill 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 Bate nele, filha da pão Não dá Porque meu personagem, ele não acompanha o movimento Isso aqui, ele não vai perceber Skill Percebeu, ele percebeu que ele é desenrolado? Skill Eu queria que meu personagem defendesse uma vez, tá ligado? Eu não pedi muito, não Mas vai ter defesa, não Cara, defesa tem Se funcionasse, era do caralho, véi Pode vir Pode vir Skill Skill Você é um merda Skill 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 Oh 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 Zé da manga Foda 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 情 NÃO 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 PORRA! Esse cara é vulgado, só pode, foda de novo, foda de novo! Ainda não porra, ainda não, esse cara é impossível Esse cara é o boy to mim, é o boy Tu não tem expectativa de vida não? A tua vida é apanhar, é? Caralho que personagem merda vei Que vontade de agredir esse filho de rapariga vei Manda, manda o próximo, manda o próximo Manda o próximo que esse ai ta ruim Ah! Baby! Ô amigo, aquele toquinho ali ó Uhuu! Nãão. Como você ri? Nãão, eu não vou não Para, tamo logo! Nãão! Não, quiseram? Lembrou o canal? Olha quem deixa o menino sonhar Toca as lubas e... Oh, encostezinho Ô, o golpe dela ai, o golpe do grilo seco Me irmão sou o cara ousado Sabe que é ousadia, alegria, tiaguinha Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Segura essa ai? No meio de um beiço filho de rapariga Acabou filho, pra você é nulo A chance de evitar ela é nula velho Sai daqui seu cachorro Deixa eu começar a brincar também Não é só ele que vai brincar não Agora ele se quebra comigo Manda bala, manda bala, manda bala, manda 10 Quero 10 aqui velho Pega ai o pisapé, merda É só isso ai, é isso que tu tem? Mostra mais Isso aqui Ele não vai perceber Percebeu Percebeu, ele percebeu que ela é desenrolado? Ele tá nervoso, ó só Na parte esquerda da pedra esquerda Cê vai ver, eu vou chegar igual tá em mania Vandeveu, vandeveu 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 Minibolo do caralho Ei rapai, que isso ai meu HP tá indo embora que sua porra Na boquinha aqui ó Só pra ficar Só pra deixar você zoeiro Vem me ajudar Porque eu tô morrendo, o caçaco tá me matando Vamo lá Kim, vamo lá Kim, nem você que é bom Nem você que é o pomba louca Vem a rapaz Vamo lá Kim Pai O cara não morre não é isso mesmo? Pai O cara nesse instante tava se fudendo Depois de uma pra outra enlouqueceu Não pode assim não Tamo ai na cabeça De novo Cadê o Juínio, essa porra? Rapaz, o Caba tá doido aqui, pai. Você vai apanhar ainda, porque você é um merda. Já acabou, Jéssica? Caralho, velho, o Caba não quer morrer não, porra. O Caba não quer morrer, o Caba é imortal. A gente é amigo de verdade, lembra? Não. Deixa eu bater, criatura meu com toda desligada, é? Essa é, apoia essa porra, vagabunda. Pera aí, amiga, eu falei brincando. O que é isso? Que ódio é esse? Isso aqui é amizade. Tá forte, deixa eu jogar, filho de rapariga. Peguei o esquema, peguei o esquema, caralho. Peguei a porra do esquema, vai tomar no cu. Bagulho fácil do caralho e eu imbecil. É melhor eu bater nele com um pau. Sai daqui, seu demônio. Caralho, o Caba tá hostil, porra. Deixa eu jogar, arrombado. Tô sem ar. Olhe minha riva, tô sem ar. Uma foto para publicidade. Filha da puta ficou olhando e ganha de me ajudar a esse cobre. Ó, tava na hora já, caralho. Meia hora que eu tô aqui aperreado já, quase vomitando. Três do desenho, porra. You know, Hector, uh... Oxi. Uh, Lorenzo Hunt. Fica tranquilo, fica tranquilo, hein? Esse cara não passa de um atalho. Nossa! Ó o cara. Será que é isso? Eu tenho que ser agressivo agora, velho. Não, assim também não. Vou revancho aí. Vai tomar no teu cu. Que porra é essa aqui? Eu não sou de um atalho não. Ele tá nervoso, essa... Quero ver você aqui, amigo. Na doideira. Você é criança. Você precisa treinar para ganhar de um homem. He he! Césio Bezerra! Skill! Pode vir! Pode vir! Skill! Não, não, não. Not to the bitch! Pega aí na boca! Oi! É só isso aí? É isso que tu tem? Mostra mais! Você vai ver, eu vou chegar igual time mania. What the hell? What the hell? What the hell? Calma Moreno! Calma! Porra, o cara tá babonicado, velho. Isso aqui, ele não vai perceber. Skill! Percebeu? Percebeu que ele é desenrolado? Percebeu? Percebeu. Maravilha. Percebeu! Que�aduinda pr 52 milhas! Percebeu ícone. Percebeu, caroateriales. Patentos. Caracos. Percebeu, porra! Otário! Eu perdi por merda! Eu perdi por merda! Otário! Me respeita por, me respeita, respeita o homem, caralho Pode ficar bolado, pode ficar bolado, que aí é normal, é normal Caralho, não acredito, amiga Então meus queridos, pra vocês que não deram like ainda Não vou me esquecer de deixar o like pra moralizar o imbecil que tá fazendo vídeo pra você Deixando o vídeo por aqui, aquele velho beira, aquele velho abraço Vai pegar, na boquinha, na boquinha Outra merda, que pancada seca Fica susta, o jogo começou agora Vai ir na boca também Quer descontar, descontou e só arrumar Oh filho, tá bom, não foi amor? Vem me dar um abraço Tá carente, foi pro gato Peraí amigo, oxi Já peguei uns esquema aqui já, hein Mas que o Bora amor, vamo simbora amor Simbora amor Tô só botando a cara O caba tá louco, o caba tá louco, o caba tá nervoso Vou catucar seu coração Que é pegada de negra Chabuletado, mamacassante Rapaz, o bicho quando vem, ele só vem doido, velho Ele não tem meio termo não, né Toma aí nos irmão bolinha Eu não consigo sentir o meu bobo assauro Sem querer, querendo Toma no pai do filho Fica lá, fica lá, tí Fica lá, tí Receba E bateu eu também Rapaz, tá certo isso Sou sinistro e realengo, viado Aquela bicudinha Vai se chutinha aí, eu tô ligado aqui já, hein Opa Sola do pé na cabeça, hein Tô muito apelando, seu amigo Aquela bicuda que todo mundo gosta Que todo mundo adora Tá de boa, tá de boa Ele tá apelando, ele sabe que ele Ele não tem condições de ganhar Vê se tu pega aí na boca Ah, Verne, maldito Você pegou na boca, hein Na barriguinha Amoreceu o cocô, hein Ah There's one For Barbosa Yes